Música Nós tivemos início no ano passado nas cinco escolas para justamente a gente tentar promover e melhorar a aproximação em relação família escola Música Tendo o aplicativo é mais fácil eu recebo as mensagens com mais facilidade com mais velocidade, mais rápido Música Eu posto uma mensagem e ao mesmo tempo eu já tenho algumas respostas seja de uma notícia, seja do que for a gente tem rapidamente a resposta dos pais coisa que num telefonema ou às vezes a gente manda por um outro veículo de comunicação a gente não tem uma resposta tão rápida e pelo class-up a gente tem, tipo assim, segundos a gente posta e eles já respondem Música 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 Música